O esporte sempre foi uma parte muito importante da minha vida. Eu comecei o esporte com 12 anos de idade, eu jogava basquete e atletismo, aí depois eu tive a minha elite, aí depois da minha elite eu fui para a hidroterapia e daí já fui para a natação de novo. O esporte sempre teve ligado na minha família, todo mundo sempre gostou muito do esporte, meu pai adorava o esporte, então é a parte forte da minha vida. Eu tive minha elite transversa com 15 para 16 anos, que afetou os membros inferiores. Tive uma dor nas colas e parou de funcionar as pernas. Eu tenho que dizer assim, tanto pela minha família quanto pelos meus amigos, não me deixaram ficar em casa. Então isso eu fui... eles fizeram a minha integração com a sociedade rapidamente. E da hidroterapia eu comecei a fazer esporte de novo. Comecei a nadar. A equipe do clube curitibano na época de 89, 90, até 92, era uma baita equipe. Aí eu comecei a treinar, eu vi os caras treinando, os caras começaram a me dar força. Eu fiz umas maluquices, tinha o treino deles na lousa. E aí eu pegava o treino deles, cortava a perna, que eu não fazia trabalho de perna, e fazia o treino dos caras. Apareceu o Parapan, que foi em Caracas, que daí foi a minha primeira, assim, digamos assim, um grande sucesso, né? Eu nadei 11 provas e trouxe 11 medalhas. Essas são as medalhas do Mundial de Malta, ouro no 50 Borbo, recorde mundial. Prata nos 100 níveis. Aí, essa aqui é a de Atlanta, ouro no 50 Borbo, 1996. E essas duas, acho que foi a última internacional competindo pelo Brasil, do Parapan de 2007. Quando eu comecei, vamos lá, a primeira viagem, 1990, para a Olimpíada de 92, a estrutura que nós tínhamos, a estrutura que nós tínhamos era precária. Agora, com a evolução, hotel, treino em altitude, então é alto rendimento mesmo. Agora, os atletas são profissionais, e a gente, alguém tinha que fazer o serviço sujo, né, e começar esse esporte, né? Teve gente antes de mim, o Luiz Cláudio, a Adria, são antes de mim. Mas, realmente, foi um caminho difícil, mas foi um caminho que valeu a pena. Eu queria parabenizar o CPB por esses 20 anos, e dizer que eu sou muito feliz de ter feito parte desse processo todo. Parabéns ao CPB pelos seus 20 anos.